Bom dia meu povo, como é que estamos? Tudo bem? Mais uma quinta-feira e nós aí né, da Lepitaya. Então, eu estou fazendo um videozinho aqui, eu vou fazer um vídeo para mostrar para a dona Rosa do cano da minha espaldeira, mas já vou aproveitar e estar mostrando alguma coisa aí para a galera também. Gente, algum tempo atrás eu fiz esses pneus aqui que eu plantei, né? E botei algumas mudas aqui então, né? Eu quero que vocês vejam como deu certo, né? Olha só como está bonito, isso aqui é um pneu de branca e ali, esse aqui é um pneu de vermelhas, tá? Isso aí foi plantado em outubro, não, em agosto, foi em agosto. E em agosto eram tudo toquinhos, mudinhas, pequenas, né? Então dá muito certo. Eu acredito que esses galhos aqui mais compridos, esse também, né? Talvez esse, ainda venha botar alguma fruta aí esse ano. Mas vamos à espaldeira. Então, aqui é a minha espaldeira de mudas aí, ó, comprida e tal, né? Lá tem uma madeira na metade de lá. E na metade de cá, eu botei, como vocês podem ver, é um cano desses, cano grosso de... Acho que aqui dá para mostrar melhor. É um cano desses de... Mais ou menos a grossura de um cano de 50, cano de ferro, velho, né? Fica firme. O problema desses canos aí é que esquenta muito. O que eu fiz? Eu peguei plástico, umas tiras de plástico e eu envolvi todo o cano, fui envolvendo. Aqui falta botar um pedacinho aqui ainda, né? E para quê? Para esse cano não estar esquentando. E dia quente, que nem ontem estava muito quente, eu já vim aqui, botei a mão. E não esquenta mais. Então dá para fazer dessa maneira aí. A gente vai enrolando um plástico ao redor dele, né? Fica bem bacana. Só uma curiosidade aí para vocês, ó. O enxerto de uma vermelha. Aqui, olha a largura que está essa coisa mais linda, né? Aqui está indo uma roxa. Aqui eu desconfio que está saindo um botão floral. Aqui tem outro enxertão de orejona. Está subindo bonito. E para quem não conhece, então, aqui tem mais umas. Eu tive que... Eu tenho a minha pitaia da árvore aqui, ó. Olha a coisa mais linda. Lá em cima. Ah, beleza. Tive que fazer um andame para a coitada aí, que ela matou a árvore, né? Porque, olha só. Isso aqui, são tudo raízes da pitaia. Tudo isso aqui. Olha a grossura. E ela sugou essa árvore completamente. Essa pitaia tem cinco anos. É só... Vejam só. É só um único pé. Tá? Que vai subindo, vai subindo. Aqui eu faço minhas experiências. Enxertos também. Aqui tem mais um enxerto de cunha, de uma outra variedade. E... Tá, esse monstro de pitaia aí é a única peça, ó. Tem cinco anos. É altamente produtiva. É uma pitaia alto fértil. Branca, alto fértil. Ano passado deu seis floradas. Eu colhi mais de 250 frutas dela. Eu tinha tirado 300 quilos de muda de cima, que eu vendi. Isso ali em cima é tudo brotação nova. Para esse ano aí. Então tá. É isso aí, gente. Aqui tem umas pink. Também tem um enxerto bacana de pink aqui, ó. Crescendo legal, né. Ali tem aqui esse triangulozinho. Mas é isso aí.